MÚSICA 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 Quem sabe o terceiro do Megão, bola tocada, agora na área dominou, Trismão bateu para o gol MÚSICA 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 Segura o goleiro Diego Almeida, ótimo amigo crescente MÚSICA 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 A bola está viva, agora para o André, cruzamento, a batida no meio, o goleiro com o Diego Silva. A bola está viva, agora para o André. A bola está viva. A bola está viva, agora para o André. 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 O André. A bola está viva, agora para o André. A bola está viva, agora para o André. A bola está viva, agora para o André.